Este programa é livre para todos os públicos. Naquele tempo Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram, é por Beuzebú, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo os seus pensamentos, Jesus disse-lhes, todo o reino dividido contra si será destruído. Cairá uma casa por cima da outra. Ora, se Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beuzebú que eu expulso o demônio. Se é por meio de Beuzebú que eu expulso o demônio, vossos filhos os expulsa por meio de quem? Por isso eles mesmos serão vosso juízo. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte, bem armado, guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence, arranca-lhe a armadura no qual ele confiava, reparte o que roubou. Quem não está comigo, está contra mim. Quem não recolhe comigo, despeça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, Jesus está dizendo, quem não está comigo, está contra mim. Não recolhe, dispersa as pessoas. Se as pessoas estão ficando no meu inimigo, eu não estou mais acolhendo pessoas. As pessoas não convivem comigo, mantêm distância. Por causa de quê? Porque eu sou bom, porque eu sou educado, porque eu sou carinhoso, porque eu sou prestativo, porque eu sou serviçal. Será que as pessoas iriam te abandonar ou abandonariam a mim ou a você? Claro que não. Ninguém vai te abandonar porque você é bom, educado, prestativo e serviçal. Ninguém vai te abandonar porque você é um homem justo, digno e honrado. Ou uma mulher digna, justa e honrada. Ninguém vai nos abandonar. Vai nos abandonar por causa do nosso pecado. Porque às vezes a gente briga, porque às vezes a gente xinga, porque a gente reclama, porque às vezes a gente fala mal, porque às vezes a gente faz guerra com os outros. E de onde vem isso? Jesus está dizendo, porque as pessoas que não estão com ele, vão dispersar os outros. Vão colocar para longe, vai para mandar para muito longe. Às vezes acontece na nossa casa, às vezes tem situação que às vezes vai acontecendo, o pai às vezes vai dispersando os filhos de casa. Às vezes a mãe dispersa os filhos de casa. Por quê? Porque às vezes os filhos vão falar alguma coisa, quando fala, às vezes a mãe fica nervosa. Às vezes vai falar com o pai, o pai fica nervoso. Então, muitas vezes o filho não pode falar. Tem que ficar calado. E aí ele vai conversar com outra pessoa, que vai dar outros conselhos. Então, às vezes a gente vai dispersando, porque a gente não vai rezando. Qual de nós aqui? Eu não sei. Eu não aprendi a rezar assim muito em casa, não. Meu pai nunca me ensinou a rezar. Se for perguntar qual pai que ensinou os filhos a rezar, vai contar no dedo. Parece que a responsabilidade é da mãe. E tem mãe que às vezes tem paciência, ainda ensina as crianças a rezar. Ensina a fazer o nome do pai, ensina a rezar uma ave maria, ensina a rezar às vezes a oração do anjo. e às vezes também não ensina. Manda para a catequese. Lá na catequese, que a criança é obrigada a aprender. Tem gente que aprendeu a rezar lá na catequese. É tão triste quando você chega, vê as crianças que não sabem fazer o nome do pai na catequese. Não sabem rezar uma ave maria. Não sabem rezar um pai nosso. Por quê? Porque naquela casa, Deus está bem distante. É para de vez em quando. Porque está dispersando, está vendo? Vai dispersando as coisas de Deus. Vai tirando as de Deus e coloca. Às vezes a criança fica o dia inteiro na televisão, ou assistindo, ou mexendo na internet, no celular, mas aí não coloca nada de Deus. E olha que tem desenhos de Deus, tem tudo também. Já que não vai colocar, coloca nos desenhos de Deus também. Tem desenhinho de Deus, tem revistinha de Deus, tem tudo. Mas não, coloca naqueles que vai levar o filho para o outro lado. Por quê? Porque vai dispersando, está vendo? E a obrigação, no dia que casou, que o pai e a mãe iriam educar seus filhos na lei de Cristo e na igreja. Mas a gente dispersa as coisas de Deus, deixa de lado. Por isso, vem de nós expulsar os demônios da nossa casa, nós trazemos para dentro de casa às vezes. Chamamos para dentro de casa. Quando a gente xinga, quando a gente fala mal, quando a gente briga, quando a gente ofende, nós estamos abrindo a porta dele, da nossa casa para ele entrar. E fazer o que quiser lá dentro de casa. Porque quem dá autoridade é o pai e a mãe mesmo. Eles que são donos da casa. Porque Deus está lá, às vezes, de fora. Não pode entrar dentro de casa também. Porque não convida Deus para entrar, para morar ali. Ele não faz uma casa de Deus. Então, Jesus está dizendo dessas pessoas, desses demônios que ele expulsa, e esse povo que fica provocando a ira, querendo provocar a ira em Jesus, dizendo que é pelo demônio, porque não acredita. Tem gente que não acredita no demônio também. Acha que ele não existe. Acha que é só uma coisa criada pela igreja. Pela igreja católica criou isso. As pessoas acham. Mas quem está dizendo que existe demônio não é a igreja. É Jesus que está dizendo que existe. E se Jesus disse que existe, é porque Jesus conhece o demônio. Ele sabe quem é. Às vezes, as pessoas não acreditam muito. E aí, por não acreditar, são seduzidos. E aí vai dispersando. Cada vez que a gente toma certas atitudes, nós vamos dispersando as pessoas perto de nós. Nós juntamos em Deus. Nós separamos as pessoas de nós. Porque nós não estamos vivendo em Deus. Quando a gente começa a ver que as pessoas começam a afastar da nossa convivência, do nosso relacionamento, da nossa vida, é porque tem alguma coisa errada. Ou ela está fazendo alguma coisa errada e foi embora porque ela está vivendo uma vida longe de Deus. Ou a gente está vivendo uma vida longe de Deus. Mas se a gente está vivendo uma vida perto de Deus, aquelas pessoas que precisam de Deus ainda vêm batendo a nossa porta. Vêm pedir socorro. Por isso, a palavra de Deus hoje é bem exigente. Para ser livres do demônio só em Jesus. Não tem outro jeito. Se nós estamos com Jesus, o demônio vai manter distância de nós. Vai ficar longe. Por quê? Porque ele sabe do poder que Jesus tem sobre a nossa vida. Porque nós estamos vivendo nele as graças do céu. A minha riqueza. Por isso, aquele homem que Jesus expulsou, que era mudo, vai dizer que quando eu não estou em Deus, as palavras que saem da minha boca emudessem os outros também. Deixa as pessoas, às vezes, tristes. Então, aquele espírito não deixa falar. Não deixa falar de quem? Não deixa falar de Deus. O espírito mudo do demônio não nos deixa falar de Deus. Não é das outras coisas. Ele é mudo para as coisas de Deus. Ele silencia diante das coisas de Deus. Mas para xingar, ele é bom. Pode ver que para xingar tem gente que tem facilidade maravilhosa de xingar. Mas para falar as coisas de Deus tem dificuldade. Para dizer o nome de Deus, para rezar para as pessoas, para pedir as graças de Deus para as pessoas. Ai, fulana, eu não sei rezar. A minha fé é pequena, mas para xingar a fé, aí não precisa de fé, né? Para falar mal, não precisa de fé. Para julgar os outros, não precisa de fé. Para as outras coisas, não precisa de fé. Porque é só estender a mão para ele, né? Ai, deixa as coisas rodadas, de qualquer jeito. Por quê? Porque é assim. Por isso Jesus expulsou. E ai, aquele homem, agora vai falar. Vai falar de Deus. Aonde ele passar, ele vai dizer, eu fui liberto, agora eu sou um homem livre, agora eu sou uma pessoa nova, agora Deus está comigo, Deus me curou, Deus me santificou, Deus me libertou do mal. E aquele homem agora começa a falar, começa a anunciar. Por quê? Porque experimentou Jesus. Por que nós não falamos? Porque as vezes nós não experimentamos a nossa fé em Jesus Cristo. Ai a gente não fala, fica mudo, né? das coisas de Deus. Ficamos mudo das coisas de Deus. Mas aquele homem, agora vai anunciar. Ele vai gritar para todo mundo saber que foi Jesus que curou ele. Aquele processo, né? Foi lá, converteu uma cidade inteira. Ele era processo, ficava lá no cemitério. E tinha aquela legião de demônio. E quando ele foi liberto, ele desceu lá, pediu para Jesus para ir. Jesus disse, fica aí. Vai lá na sua casa, vai na sua família, e aí ele começou a testemunhar na cidade inteira. Quando Jesus voltou a segunda-feira, segunda vez em Genezaré, a cidade inteira veio ao encontro de Jesus. Por causa de quem? Por causa daquele que antes era processo do demônio e foi liberto. Porque quando nós experimentamos Jesus, nós queremos testemunhar e anunciar. E é a primeira leitura de hoje. Ouvi a minha voz e assim serei, eu serei o vosso Deus. Se você guardar a palavra de Deus, ele será o vosso Deus. E vós sereis o meu povo. E seguindo em diante, todo o caminho que eu vos indicar, se você fizer aquilo que eu indicar para você, os mandamentos de Deus entrar na sua vida, no seu pensamento, no seu coração, e você começar a viver, ele dizer, você será feliz. Porque o mal não vai tomar conta mais do seu coração. O que te traz infelicidade? O mal, o pecado. Não vai morar mais no seu coração. Mas eles não ouviram, não prestaram atenção, seguindo as más inclinações do seu coração. Por isso que nós sofremos. Andaram para trás. Andou para trás, não para frente. Quem está em Deus, anda para frente. Quem está no demônio, anda para trás. Anda só para trás. A vida não vai para frente. Anda só para trás. Por isso que está dizendo, não ouviram, enviei servos, profeta, e começaram cedo falando, mas aquele povo estava com o coração abstinado pelo pecado. Não escutaram, não deram ouvido, não deram resposta a Deus, continuaram vivendo uma vida ruim. Não escutou a voz de Deus, não aceitou a sua correção. Por isso a fé foi arrancada, vai sendo arrancada de nós. Porque nós estamos tirando a nossa fé de Cristo, em Jesus, em Deus, e colocando para o mundo. Colocando para o mundo. entregando a nossa vida para o mundo e para o pecado. É o mundo de hoje. Então o Senhor está te convidando hoje, olha, quem você está escutando? Quando alguém vai falar mal, reclamar, xingar, não escuta não, porque esse aí vai fazer você andar para trás. Quem briga, xinga, reclama, fala mal, não escuta. Você vai andar para trás. Põe o teu coração em Deus, que você vai andar para frente e será feliz. Então é decisão de felicidade, é a gente seguir o Senhor. Sinal, nós vamos andar para trás e ainda vamos perder toda a glória de Deus. Porque nossa fé vai sendo arrancada do nosso coração, da nossa vida. e nós vamos transegurando numa pessoa maldosa, que se deixa possuir pelo mal, como aquele homem se deixou. À medida que vai tirando Deus, os espíritos vão tomando conta. Jesus disse que quando a gente vai lá confessar, quando a gente vem aqui na igreja, que nós vemos aqui comungar, buscar a vida nova, os espíritos malinos vão embora. mas ele vai dar uma volta e vai voltar. Vai encontrar a casa, agora vazia, limpa, mas se você der bobeira, ele entra e traz outros sete piores do que ele. Jesus vai falar que às vezes quando um demônio sai da vida de alguém, se a pessoa não tiver cuidado, ele volta e ainda traz sete outros piores. Porque a pessoa deixou embora o demônio e depois trouxe de volta outros. Às vezes é assim. Então, nós precisamos ter cuidado com a nossa vida em Deus. Porque ali nós vamos andar para frente e seremos felizes. Feche os teus olhos. Vamos pedir essa graça hoje para nós, pedindo essa regra para o nosso coração. Queremos andar nas vias de Deus, nas graças de Deus, escutar e guardar no nosso coração. Feliz, por isso, feliz aquele hoje, que está dizendo o salmo de hoje. Oxalá ouvisse hoje a voz do Senhor. Não fechei vossos corações para que assim como em Baçá e Meribá, eles guardaram e dali jorrou a água de vida para todos. Eles banharam na água de Deus e viveram uma vida nova. Esse povo foi alimentado. Quando nós nos alimentamos de Deus, nós vamos alimentar aos outros também com as mesmas alegrias que a gente recebe do céu. Que Deus nos dê essa graça no dia de hoje. Amém? Tchau, tchau. 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 Tchau.